Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar. É isso aí pessoal, e muita gente me pergunta, por que Hello Crazy People? Por que esse bordão? E eu vou explicar. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Bom pessoal, o Hello Crazy People, ele não foi uma invenção minha, eu não criei. Como dizem por aí, na vida, nada se cria, tudo se copia, eu copiei. O Hello Crazy People, uma homenagem que eu faço ao radialista Newton Alvarenga Duarte, conhecido na década de 70 como Big Boy, ele abriu seus programas com Hello Crazy People. Hello Crazy People, no ar, Big Boy, em show! Esse programa era na Rádio Mundial AM 860 do Rio de Janeiro, uma das rádios mais ouvidas e mais amadas do Brasil. quem era naquela época a maior de saudade da Rádio Mundial, né? O Big Boy, ele era um professor de geografia, não tinha nada a ver com o rock. E de repente, ele partiu para o rádio, né? Mais ou menos assim a história, ele era até tímido. E ele foi o maior divulgador do rock, do blues, do soul, do rhythm blues no Brasil. E foi o primeiro, o primeiro radialista a tocar Larry B dos Beatles em 1970, numa fita que ele trouxe lá da Inglaterra, ninguém tinha tocado aqui no Brasil ainda. E o Big Boy tocou, o Big Boy foi o primeiro VJ também do Brasil, nosso primeiro rei das pistas, sabe? E ele faleceu, infelizmente, em 7 de março de 77, com 34 anos de idade, porque ele teve um ataque de asma. Deixou muita gente triste aí no Brasil afora. Era aquele programa de rock, porque antigamente o rádio era assim. Você vai ouvir aqui na sua rádio. Aí falava Beatles, não sei o que, né? Ou então, você ouviu aqui na sua rádio, Beatles Let It Be, né? E o Big Boy já chegou entrando logo, já chutando tudo. Hello, crazy people! Entendeu? E ele fez muito sucesso. E na hora de escolher o meu bordão, eu ia falar, alô galera, aí pessoal. Oi, 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 oi. Foi não. Hello, crazy people! O cara fala, você tá copiando? Não, eu estou copiando, sim. Mas estou homenageando o Newton Avalenga Duarte, o Big Boy. Tente se informar mais sobre o Big Boy, que você vai gostar dessa história dele. O Big Boy teria hoje, se eu não me engano, 70 anos de idade. É. Então, assim, essa homenagem é válida mais do que nunca. Não é? Aí todo mundo acha legal, assim, ah, não é interessante? Olha o Crazy People. Por exemplo, teve uma pessoa só que me xingou. Você me chama de doido, cara? Porque hello, Crazy People. Oh, alô gente doida, né? Doido, sim. No bom sentido. Tá ok? É isso aí. Se quiser mais saber mais alguma curiosidade sobre mim, sobre o meu canal, sobre qualquer coisa, pergunta aí que eu vou e falo também. Ok? Aqui fala Big Boy, apresentando a Mundial, é show musical! E é isso aí, pessoal. Então, essa foi a história por trás do meu bordão, que não é meu, que é do Big Boy, o Hello Crazy People. É uma homenagem a esse grande radialista lá do Rio de Janeiro, que faleceu em São Paulo em 77, o Newton Avalenga Duarte, o Big Boy. Hello Crazy People! Tudo isso é rock, rock and roll! Sinto a força da música negra! Esse programa é incrível, o programa é lindo, vocês viram tudo. Rock é realmente um barato! Claro que é um barato. O rock vai ser e será sempre um barato. A confusão que o pessoal pensa é que rock não tem dança. Rock é movimento, twist, rale-gale.